É impossível imaginar uma restrição de recursos para a saúde, considerando que já há um subfinanciamento histórico que impacta e compromete a possibilidade de ampliação do acesso, incorporação de novas tecnologias, ampliação de programas. Uma das recentes propostas do ministro Interino sobre seguros, saúde, simplificados como solução para os problemas da saúde brasileira. E essa é uma proposta completamente insensata, sem nenhuma base técnico-científica, sem nenhum respaldo das entidades da área da saúde e da medicina do Brasil. Há uma profunda ignorância sobre o papel da saúde no mundo contemporâneo e da função fundamental da saúde como fator de desenvolvimento. A saúde é impactada pelo conjunto de políticas econômicas e sociais e propostas que reduzam o acesso, que restringam esse enfoque mais amplo, que tenham visões simplórias como essa de que as pessoas vão para o serviço de saúde sem sentir nada, como se estivessem fantasiando seu sofrimento. São também visões perigosas que podem nos levar para medidas que possam, por exemplo, reverter todo esse conjunto de conquistas a que eu me referi. Redução da mortalidade infantil, aumenta a expectativa de vida, redução da mortalidade materna e de doenças crônicas, ampliação do acesso, número de transplantes, programa de AIDS, programa de imunizações. Tudo isso pode ser impactado com essas medidas que se anunciam. E com certeza essas propostas terão uma forte resistência dos movimentos que militam no campo da saúde pública e da sociedade em geral. Legenda Adriana Zanotto